olá meus amigos e sim viajantes mais uma vez estou aqui na serrinha da prata de frente aqui é a casa de tia dorinha passando aqui toda vez passar aqui enche minha garrafa de água, bebo uma aguinha e faço um giro né para o meio do mundo porque a vida de quem anda pelo mundo não é fácil é que nem eu falo pra vocês é a gente andando e aproveitando o que o mundo tem é uma água é uma fruta agora aproveitando sem fazer o que é errado né se for fazer o que é errado a gente também dança ligeiro né ali embaixo a casa de francisco a casa da moleque toma conta de francisco né francisco sofoneiro muito conhecido aí nas redes sociais é ele o alan dos pius um bocado deles aqui né tem ali embaixo também tem ali embaixo também tem ali embaixo também o Toninho Serrinhão meu grande amigo muitas pessoas aqui na serrinha da prata são conhecidas aqui de sisinho viajante tô procurando aqui mas é ali ó Monte Serrinhão que tem lá igreja de pedra né por aqui tô meio perdido acho que é atrás dessas casas aqui é a localidade que o pessoal anda por aqui muito famosa pela religião pelos youtube que aqui tem né eu olho muito é alan é isael que é irmão dele tem o jean né são vários né os irmãos aqui da serrinha da prata eita serra verde bom conselho da frente aquela que eu mostro quase sempre todo dia não é todo dia mas sempre tô passando por ali a que eu tô passando por aqui no centro de São Pedro é assim né a gente tá andando mostrando as localidades agora me vem descendo ali do Saloá vem lá da do Barbosa do Coima e de outros outras adjacências de lá né agora passou aqui passa na casa de mais alguns fregueses e com fé em deus voltar pra casa né é a luta da gente aqui ó cantinho de viajante segue a viagem né água doce boa topada é assim a vida da gente né a gente tá andando sofrendo contando as histórias enquanto vai vivendo né do dia que deus quiser a gente parte pro outro humano né e foi feita a vontade de Deus né mas por enquanto a gente tem que ir lutando pra ver se arruma o pão com dignidade né sem ofender ao próximo sem pegar nada de ninguém e aí pessoal vou fazer o giro aqui aí vou sair lá né passo na Pindoba na Pindoba pego o rodando dá um conselho um conselho pra Lagoa do Ouro essa é a luta né e fiquem com Deus e até um próximo vídeo meu amigo Cicinho viajante e aí e aí e aí e aí e aí